A porta vai se abrir Eu quero entrar com você Você não pode pedir O que será esse amor Só as estrelas virão E com a gente pode outros tentar Não se amarão O nosso amor é raio docente Estrela cadente Na escuridão Um beijo seu, um crio de mel Me leva pro céu E tira do chão A porta vai se abrir Eu quero entrar com você Você não pode impedir O que será esse amor Só as estrelas virão E com a gente pode outros tentar Não se amarão O nosso amor é raio docente Estrela cadente Na escuridão Um beijo seu, um rio de mel Melo pro céu Me tira do chão Eu quero entrar com você Eu quero entrar com você E aí